bom dia pessoal hoje eu vou passar algumas instruções já para seu hélitor rangel sobre a sua cadeirinha o que é que seu hélitor quer controle sobre o seu campo é isso que eu vou começar a ensinar a ele aqui primeiro eu preciso fazer um carregamento de clipe lógico que eu já estou com clique aqui e toda mão que a nossa hiala se comportar dessa forma ela não será premiada observe eu clico e pago a medida que ela começar a se comportar bem eu vou utilizando o clipe sentou clico e libero o petisco enquanto ela exercer o comportamento que eu pego que eu clico e primeiro calma essa aula agora ela é expositiva o senhor vai ter a sua aula prática essa aqui é uma aula expositiva onde a hiala ela vai se comportando sentou cliquei e paguei pessoal é o seguinte o tutor ele só começa a avançar e ter sucesso no adestramento do seu cão a partir do momento que o adestrador passa essas informações que serão de grande utilidade para o tutor o seu cão o seu cão vai entender que toda mão que ele se comporta dessa forma você marca o comportamento e primeiro eu estou aqui com clique e o reforçador essa é a ferramenta que o tutor não precisa aprender se o cachorro teve comportamento adequado e pagou observe como ele começa a repetir o comportamento de ficar sentada observe como ela entrou agitada e e agora ela começa a repetir o comportamento e agora ela começa a ter o comportamento e eu clico e pago eu clico e pago olha como ela já não se preocupa tanto em pular e sim me dá o comportamento observe como essa cadela chegou e começa a cadela se encontra agora eu venho fazendo o comando que seria o junto trago o cachorro senta cliquei e paguei nessa medida que eu começo a fazer esse tipo de manuseio o cão vai aprendendo que não deve pular nas visitas e sim exercer um comportamento que dê tranquilidade tanto para o tutor como para as pessoas como para as visitas clicou e pagou o que é que eu preciso eu preciso de um clique e petisco e vocês observaram e viram com uma ala chegou pulando em toda a visita pulando em mim pulando no assistente e o que seu hélito quer essa cadela se comporte dessa forma que não fique pulando nas visitas e nem tampouco constranja ele na casa dele não é isso mesmo seu hélito então seu hélito isso aqui é um clique isso aqui é um marcador de comportamento vem cá garota isso aqui é um marcador de comportamento onde o cão dá um comportamento adequado eu premei e digo mais pessoal quanto mais informação você passar para o tutor melhor porque o tutor vai aprender usar as ferramentas de adestramento e de condicionar o animal essa é a forma não precisa conter as informações do seu hélito então seu hélito isso aqui por ser um marcador de comportamento quando você clica você marcou esse comportamento e reforça com petisco a medida que fosse fazendo esse tipo de condicionamento o cão vai ficando cada vez mais dentro daquele comportamento que o senhor deseja que não é pular nas as pessoas como chegou pulando no meu assistente e eu garanto uma coisa para vocês é um animal que tem muito a oferecer observe que agora em vez dela pular ela dá o comportamento que a gente espera observe sente que ela não pula ela tenta mas a medida que ela vai tentando e não conseguindo ela vai entendendo que esse é o comportamento que eu preciso e consequentemente o tutor vai observando e o animal vai aprendendo a trabalhar hoje por ser a primeira aula expositiva eu vou passar para seu hélito as aulas prática e pode ter certeza eu vou reproduzir aqui um excelente condutor do seu próprio animal ou melhor o próprio treinador do seu animal o seu pet só fica bom se o tutor souber fazer as mesmas coisas que o adestrador e o treinador faz se seu hélito não souber fazer isso aqui o cão não fica bom observe como ela está pacientemente aguardando o reforçamento é assim agora o senhor clica e paga que ideia é? o cão anda do seu lado esquerdo desse lado aqui vai te mostrar ela a mão e dele primeiro certo ande um pouco com ela ande um pouco isso continue chamando ela a ela a ela ela ainda está muito focada em mim mostre para ela deixa ela certo deixa ela dar o comportamento o seu clique paga deixa ela dar o comportamento não dê nada ainda deixa ela dar o comportamento ela vai dar ela vai dar ela vai dar ela vai dar o comportamento clique e dê a comida tá bom vem toda a mão ela vai dar o comportamento e dê clique e dê clique e dê então pessoal hoje é a primeira aula prática de ser o sinal seu édito e pode ter certeza que ele vai aprender a manipular essa cadelinha. E até os próximos vídeos e até lá! Legenda Adriana Zanotto